Olá, boa tarde! Hoje a gente vai estar falando a respeito da Hepatite A, que é uma doença aguda. A gente vai estar falando um pouco desse conceito, como é a prevenção, como tratar, até porque é uma doença que provoca problemas no nosso fígado. Então, como é um órgão importante, a gente vai estar hoje discorrendo sobre isso. Então, ela é uma inflamação do fígado causada por um vírus, que geralmente tem um curso benigno, mas que ela evolui para a cura espontânea em mais de 90% dos casos. De acordo com o Ministério da Saúde, foram diagnosticados mais de 138 mil casos de Hepatite A no Brasil entre os anos de 2000 e 2011. E no mundo, são registrados 1,4 milhão de novos casos da doença todos os anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é uma doença que precisa ser combatida, até porque vocês vão verificar que a prevenção, a promoção tem uma grande facilidade de ser realizada. Então, geralmente, a doença é do tipo mais comum de hepatite, que faz com que o fígado fique inflamado por um tempo, mas não costuma evoluir para casos muito graves. E essas pessoas doentes, elas se recuperam sem maiores problemas. Além do tipo A, nós temos outros tipos de hepatite. Nós temos do tipo C, do tipo B, do tipo E, até se falando da forma G e assim por diante. Então, você só poderá contrair essa doença uma vez, depois disso ficará imune ao vírus pelo resto da vida. Então, se adquiriu uma vez, você não vai replicar. A maneira mais comum de contágio é através do contato oral com a água e comida que já esteja contaminada, principalmente verduras e frutas mal higienizadas. Então, essa contaminação ocorre porque o vírus se espalha através das fezes contaminadas. E é muito comum o contágio de um grupo de pessoas que realizam suas refeições no mesmo local. Então, isso é muito comum acontecer com os cozinheiros que podem estar infectados. E caso ele não faça uma boa higienização das suas mãos, pode contaminar toda a comida que ele vai preparar naquele momento. Então, é possível também contrair a doença de outra forma. Mas, entretanto, nesse contato direto com as fezes em sua própria casa, você pode estar adquirindo a doença caso alguma pessoa da família tenha o vírus. Então, por exemplo, uma mãe que troca a fralda do seu filho que tem o vírus pode se contaminar. Em alguns casos raros, a transmissão da doença pode ocorrer através do ato sexual ou, então, através do contato com o sangue contaminado. No caso, a transfusão de sangue e o uso de drogas injetáveis. A gente está falando, nesse caso, da hepatite A. Então, nesse caso, o que a gente tem que observar é se realmente tem esse vírus ou não. Então, ela é causada pelo vírus da hepatite A. Sua transmissão ocorre por essa água contaminada e pelos alimentos. Quando a pessoa está infectada, ela elimina o vírus nas fezes, podendo contaminar a água onde não existe condições adequadas de saneamento básico. E essas pessoas que tomarem essa água contaminada ou ingerir alimentos crus, lavado com essa água, podem se infectar. E assim como comer o marisco ou fruto do mar cruz de água poluída, de esgoto, isso também pode contaminar as pessoas que ingeram esses alimentos. Uma outra forma de transmissão, ela é decorrente da falta de higiene adequada após a evacuação, quando a água infectada com o vírus manipula alimentos sem lavar as mãos após usar o banheiro. Então, é muito frequente a contaminação entre crianças, que muitas vezes não lava bem as mãos, pega brinquedos de outras crianças e aí muitas vezes leva os brinquedos e as mãos à boca e dessa forma ingerindo o vírus. Então, da importância do cuidado, principalmente crianças em fase escolar, em creche e assim por diante, é essa higienização dos brinquedos que as crianças vão estar utilizando. E a partir daquele momento, já está orientando a importância da higienização das mãos em todo e qualquer momento. Então, o período de incubação da hepatite A, ou seja, o tempo que a doença leva para apresentar os primeiros sintomas, ela dura geralmente de duas a sete semanas. E em média, os doentes costumam apresentar os primeiros indícios da doença quatro semanas após serem infectados pelo vírus. Vocês vão ver logo em seguida quais são os principais sinais e sintomas que acometem. Então, é preciso ressaltar que os sintomas não aparecem antes do fim da incubação, mas que o doente pode contaminar uma pessoa sadia durante esse período. Então, esses sintomas geralmente são o quê? A duração dessas oito semanas que podem incluir náuseas, diarreia, a icterícia, que é aquela pele amarelada. Então, aí os sintomas, fadiga, febre, dores musculares, dor de cabeça, dor no lado direito do abdômen, embaixo das costelas onde está o fígado, náusea, perca de apetite de peso, pele e olhos mucosas amareladas, que é a icterícia, e a urina escura e fezes amareladas. Então, a gente percebe que é uma doença geralmente transmitida quando você ingere algum alimento que foi ali higienizado com uma água que já estava contaminada. Então, o vírus ingerido com os alimentos ou na água, ele tem esse período aí de incubação, que tem essa duração de tempo, e que a gente tem que ter esses cuidados, que geralmente são todos esses sinais e sintomas que a gente acabou de enfatizar. Então, geralmente a doença dura menos que dois meses, mas pode perdurar até seis meses eventualmente. E raramente pode apresentar uma forma grave chamada fulminante que pode levar ao óbito rapidamente. Então, nem todas as pessoas com a apetite A desenvolvem sintomas. Ou seja, existe casos de infecção assintomática e outras que podem ser subclínicas, onde existem poucos sintomas e pode passar desprecebida. Então, assintomática significa que a pessoa não apresentou nenhum sinal de sintoma e que, às vezes, adquiriu o vírus, o próprio organismo fez com que ele se feliz, e aí nem fica sabendo que foi contaminada pela apetite A. Então, os principais sinais e sintomas, o órgão principal que ataca é o fígado, apresentando todos esses sinais e sintomas no ser humano. Então, como que a gente pode, no caso, diagnosticar a apetite A? Seu médico, se desconfiar que você esteja com a doença, ele vai solicitar um exame de sangue para checar se seu fígado está inflamado ou se você desenvolveu anticópteros contra a apetite A. Que, geralmente, você vai estar verificando, o médico vai estar verificando TGO, TGP. E a presença desses anticorpos indica que seu corpo foi exposto à apetite A desse vírus. Então, o exame completo e avaliação do seu histórico médico, eles são suficientes para mostrar se você está ou não contaminado pelo vírus da apetite A, né? O médico também vai levantar questões sobre seus hábitos alimentares, né? Onde você trabalha, se tem contato com crianças ou adultos que estejam em creches, prisões ou asilos. E se você se relaciona diretamente com alguém que tem apetite A. Então, é um anamnésico o médico vai estar realizando do paciente e, em cima disso, né? Com os dados clínicos, fechando o diagnóstico aí com o exame de sangue. Aí, no exame de sangue, vai mostrar se o funcionamento do fígado está com algum tipo de lesão ou inflamação. Se o sangue não apresentar anticorpos do vírus A, da hepatite, né? Será preciso testá-lo para os demais outros tipos, que é a hepatite B e a hepatite C, que são as que, geralmente, são solicitadas. Ou então, ele vai procurar a presença de um outro vírus, o Epsibar, né? Que causa a monocleose, que é a doença do beijo e que também pode causar inflamação no fígado, né? Fazendo com que aí possa ter aí um não diagnóstico fechado devido a essa inflamação do fígado e suspeitar ou não da hepatite. Então, só vai ter o diagnóstico propriamente dito depois do exame de sangue. Então, no exame de sangue serão eliminados os segundos pontos, a bilirrubina, a albumina e o tempo de protobina. Na bilirrubina, quando essa substância aparece no sangue, pode indicar que você está com hepatite. Já a albumina, a baixa quantidade dessa proteína no sangue, a principal da circulação sanguínea, pode indicar hepatite ou outros problemas no fígado, né? E já no tempo de protobina, esse exame, ele mede o tempo que o sangue leva para coagular. Se o tempo para a coagulação for elevado, ele pode indicar que o paciente está com hepatite. Então, a falta de vitamina K no sangue também pode elevar o tempo de protobina. Já a laminina e a aminostreferase, ela é uma enzima produzida nas células do fígado. Então, ela também é feita por outros órgãos, mas encontra-se em maior quantidade no fígado. Então, o dano hepático, ele libera essa substância no sangue e isso pode ocorrer em todos os tipos de hepatite, tanto a A, quanto a B e C. Quando o fígado está lesionado, o nível dessas enzimas na corrente sanguínea, ela é extremamente elevada. Então, é um dado importante para ser observado, né? E o espartato-aminostreferase, que é uma enzima presente em vários tecidos do nosso corpo, como fígado, rim, coração, músculos e também no cérebro. Então, ela é liberada no sangue quando esses órgãos estão com algum tipo de lesão. Então, a quantidade do aspartato presente na corrente sanguínea, ele está diretamente relacionado ao tamanho do ano no tecido. Então, quanto mais aspartato no sangue, mais grave é a lesão do órgão atingido. Já a fosfatase alcalina, ela desrespeita uma família de enzimas produzidas nos dutos da bilis e no intestino, no rim, na placenta e nos ossos. Então, quantidades altas de fosfatase no sangue indica problema nos dutos biliares e, consequentemente, danos no fígado. Então, como ela também é produzida nos ossos, no entanto, ela pode indicar problema nos tecidos. Então, a gente vê que são várias enzimas que podem dar uma vertente bastante interessante para fazer um bom diagnóstico. Já a desidrogenase lática, que é o LDH, ela também é uma enzima. Só que, como muitas doenças podem causar a elevação dessa substância no sangue, o médico vai precisar pedir outros testes, né, além daqueles que foram citados, para comprovar ou descartar a infecção por hepatite A. Então, quais são os principais fatores de risco, né? Viajar para regiões com altos índices de contaminação da hepatite A, ingerir água não filtrada, né, comer frutos do mar cruz ou mal cozido, que ele não tenha, assim, uma boa origem, né? Ser uma pessoa portada do HIV, né, com o sistema imunológico comprometido, isso vai, é um fator de risco bastante importante. E também morar em lugares com altos índices de hepatite A, né, que pode ir favorecer a doença. E, segundo o IBGE, a região nordeste do Brasil, ele concentra o maior número de casos de hepatite A, né, que aí vem seguida pela região norte. Então, o prognóstico da hepatite A, em 99% dos casos, ela se recupera, né, e tem uma cura após alguns dias de repouso. Já em 1% dos casos, os sintomas, eles podem ser muito mais graves e ter um rápido desenvolvimento. Aí é denominada a hepatite fulminante, né, que nesse caso vai ocorrer a arterícia, muito mais intensa e o paciente até apresentando uma cefalopatia. Devido aí, né, a degradação dessas funções, né, que é seguida geralmente em 80% dos casos, levando o paciente a óbito. E na hepatite por algum outro, alguma outra hepatite tipo B e C, não há casos de doenças crônicas, né. Quando acomete adultos, a doença é muito mais sintomática, prolongada e com risco muito maior de agravar, né, do que o que ocorre com as crianças. Então, ela apresenta uma característica que não, de não cronificar, né, mas pode apresentar casos arrastados. Quer dizer, que ali não, não realmente não tem uma melhora expressiva. E a forma fulminante, ela é muito mais rara, ela ocorre geralmente em 0,6% dos casos, né. Aumenta seus casos com aumento da idade das pessoas. Então, mais de 40% dos casos da hepatite, elas são causadas por esse vírus, né. E 50% da população adulta que já tem ou já teve a doença. Então, aqui, é possível prevenir a quanta hepatite A? Sim. A vacina para a doença, né, ela é recomendável para criança a partir de um ano de idade e é dada em duas doses. É com um intervalo, né, de seis meses entre a primeira e a segunda dose. E pessoas do chamado grupo de risco que também devem ser vacinadas, né, que são crianças e adultos que moram em creches, asilos ou prisões. Pessoas que são usuárias de droga, né, principalmente a droga injetável. Pessoa homo ou bissexual. Pacientes com AIDS e com doenças de coagulação. Além da vacinação, outras formas de evitar a doença que a gente tem, né, que é não beber ou comer alimentos que possam ter sido preparados em condições precárias de higiene. Evitar frutos do mar cruz ou mal cozido, como, por exemplo, as ostras, né. Não beber água de torneira, que se você não ter certeza que ela é bem tratada, mas o importante é essa água da torneira ir para um filtro ou ser fervida. Prestar atenção nos hábitos de higiene, né, como essas mãos higienizadas, né, que ela deve ser higienizada com sabão antes de comer ou manusear todo e qualquer alimento. E também a ir ao banheiro, né, lavar louça com água quente ou de lavadora. Se você tem filhos ou trabalha com criança, deve ter todos esses cuidados, né, não deixar que a criança coloque objetos sujos na boca, que é uma forma da contaminação da hepatite A, principalmente se uma outra criança que tem o vírus manipular esse brinquedo, né. Ter o hábito de usar as luvas descartáveis para a troca de fralda, né, e limpar esse trocador aonde você realizou essa troca da fralda, né. Então, assim, é ter cuidado realmente com a higienização, todo em qualquer sentido, né, tanto faz manipulação de alimento, como você cuidar do seu bebê ou de um outro bebê que você seja cuidadora, para que a gente evite, né, a transmissão da hepatite A. E ela apresenta algumas complicações, né, é um pequeno número de pessoas com hepatite A que continuará a apresentar os sinais e sintomas da doença, mas por muitos dias após o diagnóstico, geralmente desaparece logo. Então, ela pode acontecer também de o sintoma desaparecer e ressurgir após um determinado período de tempo, para depois elas, é, desaparecer, né, totalmente. Então, é raro, mas a hepatite A pode causar insuficiência hepática aguda, que é a perca repentina do funcionamento do fígado, né. Algumas pessoas apresentam maior risco, né, de apresentar essa complicação como paciente portador de doenças hepáticas crônicas e os idosos. Então, a insuficiência hepática aguda, ela requer, nesse caso, uma hospitalização do paciente, né, para um acompanhamento médico, né, e o tratamento imediato. E, em alguns casos, pode ser necessário o transplante de fígado para esses pacientes. Então, a expectativa que nós temos é que o vírus da hepatite A não permaneça no organismo depois que a infecção desaparece por completo, que a maioria das pessoas com a hepatite A se recupera dentro de três meses, né, quase todos os pacientes melhoram em seis meses, com raras exceções, a não ser que esse paciente tenha outras comorbidades. E, além disso, o risco de morte por hepatite A, ele é baixíssimo, né, somente nos casos que essa hepatite, ela é fulminante. Aí pode ocorrer o óbito. E a forma de nós realizarmos a prevenção, né, que o melhor método de a gente fazer com que não seja contaminado é por meio da vacina, que geralmente é dividida em duas fases, que é aquela que a gente já falou, né, é que logo a dose inicial e o reforço após seis meses, né, e que essa vacina, ela é recomendada nos seguintes casos. Todas as crianças, né, com um ano de idade, né, ou as pessoas mais velhas que não receberam a vacina enquanto criança, trabalhadores que trabalham em laboratório e que possam, né, eventualmente entrar em contato com o vírus da hepatite A, né, pessoas que pretendem viajar para essas áreas, né, com incidência da hepatite, e pessoas portadoras de hepatite crônica. E um outro grupo também bastante importante que deve se realizar essa e outras vacinas, né, são os estudantes que vão realizar, né, o estágio nas unidades hospitalares. Então, a gente já percebeu que isso, é, as universidades, é obrigatório, né, esses alunos fazerem a vacina antes de ir para o campo de estágio. Então, né, enfatizar aqui a higienização das mãos, dos alimentos, né, e dos talheres utilizados por qualquer uma outra pessoa que possa estar contaminado, isso é imprescindível, né, e também evitar carne, peixes cruz, ter cuidado com frutas que possam ser, ter sido lavado com água contaminada, e não comprar frutas, né, vendidas na rua. Ou até mesmo alimento, porque às vezes você compra o alimento ali, de imediato já quer ingerir, correndo risco ali de ter contaminado por uma doença. Então, em 99% dos casos, né, há uma recuperação, né, e cura após dias de repouso. E que somente 1%, né, pode ocorrer aí, dessa paciente ficar mais grave devido à hepatite ser fulminante. Então, geralmente ocorre terícia mais intensa, né, e a encefalopatia, né, devido à não regulação do fígado, da amônia sanguínea, neutrófica, né, neutrófica, desculpa, com distúrbio psiquiátrico, de generação das funções mentais, seguida aí de morte em 80% dos casos. Então, se o paciente chegar a ter essa hepatite fulminante, né, pode ocorrer caso de óbito. Na hepatite pelo ave, ao contrário da hepatite B e C, né, não há casos de doenças crônicas. Quando acomete adulto a doença, ela é muito mais sintomática, prolongada e com risco muito maior de agravar do que na criança. Então, ela apresenta características de não cronificar, mas pode apresentar casos arrastados. Então, a forma, como a gente já disse, fulminante, ela é muito rara, né, só em, geralmente, 6% dos casos, e que ela aumenta de acordo com a idade. E que mais de 40% dos casos da hepatite são causadas pelo vírus, né, e 50% da população adulta já ter encontrado. Então, no Brasil, hoje, 75% da população adulta, né, já teve contato com o vírus, né, apresentando, aí, no caso, a serologia de IgG anti, é, para a hepatite A positiva, né, os anticorpos não protetores para toda a vida, não há manifestação por imunocomplexo, e que ocorre cerca de 10 casos por 100 mil habitantes. É de acordo, né, com o que foi, é, é, fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, no Brasil, mais de 57% dos casos, ela ocorre entre crianças com menos de 10 anos, e 15%, mais frequentemente, em homens, né, com a razão, aí, de 10, né, de 10 para 8. E é menos comum, né, a hepatite A na região sudeste, né, sendo, aí, 0,38% a 5% dos casos a cada 100 mil habitantes. E é mais comum, infelizmente, né, na região norte, ocorrendo, aí, entre 11,37% a 36,18% dos casos a cada 100 mil habitantes. Então, é um número bastante alto nessa região. É, entre 99 e 2011, foram registrados 138.305 casos, né, atendidos pelo SUS. A vacina, ela está disponível, né, no SUS, em centro de referência, né, para imunobiológicos especiais, os CRI. E são, é, importantes para que, é, que essa criança, ela seja vacinada na época correta. E também, para as pessoas que são doadores de órgãos, imunodeprimidos, imigrantes de países com alto índice, e para que, quem tem outra doença hepática recente. Né, então, aqui, eu coloquei esse folder, que ele é do Ministério da Saúde, né, como que o vírus ataca o nosso organismo, né, ele entra através da circulação sanguínea, né, ele vence os linfócitos, que são as, que fazem a defesa do nosso corpo, né, chega até o fígado, onde infecta mais células, né, Esse vírus no fígado, ele multiplica-se, forçando aí, o sistema imunológico a produzir mais anticorpos, né, e que, é, casos acumulados entre 99 e 2009, né, a gente verifica que da hepatite A, a gente teve 124.687, da B, 96.000, da C, 60.000, né, Então, a gente verifica que teve bastante casos. E o mais afetado foram crianças até 12 anos de idade, já o grupo B, né, entre 20 e 39 anos, o grupo C foi pessoas a partir dos 30 anos, e o grupo D, né, é preciso ter tido, né, a hepatite B antes. Então, a hepatite A, ela, realmente, a transmissão é através da água, alimentos e mãos mal higienizados, ou sujo de fezes, né, Já a hepatite B é através do sexo, sem a camisinha, seringas e agulhas, que são compartilhadas por pessoas que são usuárias de drogas, né, No caso da, do piercing, quando a pessoa que faz esse procedimento não faz uma boa higienização do seu material, né, Pessoas que fazem tatuagem, E manicure, né, com seus materiais que não são esterilizados corretamente, E através também da transfusão de sangue. Já a hepatite C, ela vai ser transmitida através da transfusão de sangue, Ou também pelo sexo, né, Pessoas que receberam sangue antes de 93, né, É recomendado que se faça, né, o teste para a hepatite. E a hepatite D, né, é igual à da hepatite B e C. Então, a forma de transmissão, né, é a mesma. E que, como na maioria dos casos, o paciente se recupera, né, Menos de 1% que se torna crônica, né, Entre 5 a 10% dos casos torna-se crônicos, Cerca de 70% dos casos torna-se crônicos, E na forma aguda, a mortalidade, ela chega aí a 20%. Então, a gente verifica que é uma doença, né, Que a gente tem que ter cuidado, né, Ela é de fácil previsão, Mas quando a pessoa contaminada tem que se fazer o tratamento corretamente, Para não ter maiores sequelas. Então, aí, né, como a gente acabou de informar, Eu gosto muito de colocar figurino nos nossos slides, né, Para a gente ter uma melhor visualização, né, Que é para a gente memorizar melhor, né, Aquilo que foi dito. Então, esse aqui, estou mostrando para vocês, No caso do fígado, né, Que é o órgão principal cometido pelas hepatites. Então, assim, é o que a gente tinha para discutir, né, Para vocês é isso, Eu sempre também deixo no finalzinho um breve resumo Para facilitar os colegas que geralmente pedem certificado, Então, esse breve resumo vai dar para você ter uma noção De tudo aquilo que a gente discutiu, né, Onde a gente fala do agente etiológico, né, Do vírus da hepatite A, Que ele é um hepatovírus, né, Da família pertencente a pico-carnavirai, O reservatório dele é o homem, né, E alguns primatas não humanos, Inclusive os chimpanzés, E questiona-se a possibilidade desses animais Funcionarem como reservatório no estado silvestre, né, A transmissão aí fecal oral de uma pessoa a outra, né, Direta ou indiretamente, Por vinculação hídrica, alimentos contaminados, Esse período de incubação, ele gira de 15 a 45 dias, Em média, 30 dias, Os sintomas geralmente de início súbito, Como febre baixa, fadiga, mal-estar, Perca do apetite, sensação de desconforto no abdômen, Náuseas e vômito, né, Pode também ocorrer a diarreia, E a forma aí de prevenção, né, Vacina, né, que ela é segura para a hepatite A, Melhora das condições de vida, né, E com adequado saneamento básico, E medidas educacionais de higiene, Então, uma boa promoção de saúde, Vai fazer com que a gente diminua, Aí o número de pessoas contaminadas pela hepatite A. Então, aqui no exame físico, né, A gente observar, né, O que é um paciente equitérico, Apesar da pele escura dessa pessoa, né, Dá para você observar através da mucosa ocular. Então, no exame clínico, né, A partir aí dessa mucosa, Você vai verificar que esse paciente Tem sinal e sintoma de uma hepatite. Aqui foi a das nossas referências utilizadas Para a nossa aula de hoje. Agradeço a todos, né, Uma boa tarde e meu muito obrigado.